Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na AP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. E aí, você? Você mesmo está afim de dar aquela cassinada no grau para fazer aquele dinheiro maravilhoso? Pois é, estamos agora com a Betano e usando o cupom LARAPIO, além de você moralizar o procedimento, você ainda vai ganhar um bônus na sua recarga. Pois é, são vários tipos de apostas que você pode fazer, apostas esportivas, apostas de e-sportes também, inclusive cassinos online, ele tem poker, blackjack, jogos de roleta e muito mais. Então já sabe, quer brincar de cassino? Quer fazer dinheiro? Vem com a Betano. Exclamação Betano, caralho. Calma, cúgros. Calma, cúgros. Olha aí, vinho, olha aí, vinho. Olha aí, vinho, olha aí, vinho. Olha aí, pai, isso aí, ó. Olha lá, um Jaglands. Aham. 35 reais mais fácil que você já fez na vida, Vitor. Exatamente, ele teria esclito o meu dinheiro para a Indyabé que eu tenho 25. Obrigado, Vitor, bota pra fuder essa porra. Ganhei. Aham. Aham. 35 reais mais fácil que você já fez na vida, Vitor. É sacanagem, velho. E aí, Vídeo? E aí, o que, Vídeo? Por dois, três, vai te sacar. Pode não, pô. Espirituais é uma vez só. Opa. Protegerá. É treta! É treta! É treta não. Caraca, porra! Isabusto, foda-se. Isabusto, caralho. Eu vou colocar agora... Deixa eu computar mesmo. Jamblin, jamblin. Se eu ganhar essa próxima, eu vou jamblin. Aham. Tá certo. É porque você não pode ficar também ousando demais, né, Fábio? É. O manto é de ouro. Mas ele tem limite. Cara, mas o Víter só tá com cartaça, né? É, sabe, hein? Eu tô falando pra vocês botarem dinheiro nele. É, né, você tá naquele rapaz lá. Vamos ver aqui. Ah, acho. Víto veio no espírito de Jexa hoje, véi. Oi? É, veio tá menino, porque é o dedo de dinheiro. Ele nem falou... Ele nem falou no nome daquela desgraça que ele acredita lá. E isso só tá vindo. É. Não, 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 não fala. Não fala pra não estragar. Não, lógico que não. Não pode nem falar. Não vale nada. É. Ai! Peraí, o Gustavinho pediu com 15, cara. Pediu. Ele pediu com 15. Ô, Gustavinho, véi. Tá com o dinheiro nele? Não, ele vai ajudar. Ele vai ajudar todo mundo. Ele vai ajudar todo mundo. Vai. Ó, o Gustavinho sabia que eu acho que eles iam fazer merda? Ó. Tranquilo, ó. É, ajudou pra caralho, pô. Ó, era pra explodir agora. Nossa, ele estragou a mesa. Que filho da puta. Ele estragou. 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 Era pro cara explodir nessa porra aí, véi. Porra, Gustavinho. Parece que come cocô. É o jeito de jambler, né? Jambler. Pegar uma água ali enquanto não é jamblou. Gustavo achou que era um filme, véi. Olha lá, o que ele botou, mano. Ele tá puto. Ele tá puto. Ele ficou puto porque perdeu. Cara, que caralho. Ficou puto porque perdeu. Olha a garapa que ele botou ali. Olha o trinca ali. O Astéries não tinha. Nossa, que mula, véi. Meu Deus, véi. Uma trinca ele perdeu, ó. E o Gustavinho pegou o Black Jack. O Gustavinho pegou o Black Jack. Cara, esse cara sabe o que tá... Meu Deus, véi. Quando eu boto 25 reais, ele faz uma desce. Pegou o Black Jack, véi. Filha da puta. Eu tenho 25 reais nele. 400 reais, véi. Eu não botei ele nele, véi. E eu mereço perder meus 25 reais agora. Nerd. Eu perdi mais. Fica tranquilo. Jackson sempre há de prover. Tá perto. Pés. Não foi perfeita nada. Trinca não, mas foi uma trinca bacana. Mas, pô, é dinheiro, pô. Além de pá, é uma trincazinha, né? Dinheiro de um lado, dinheiro do outro. 35 reais. 35 de um lado. Ia ganhar pelo menos uns 130 do outro. Já é garantir a aposta de lá e de cá. Elas vai pra lá, vem pra cá. Sobe cinco. Desce três. 45, 8 ali é um mil. É o que ele tá levando ali. Fume. Ó o dublio. Como era isso? Tô calmo. Tô calmo pra caralho. Tô calmo? Não, a partir de agora eu sou o novo homem. Para de perder dinheiro, velho. Aí, ó, não ia dar nada. Eu ia perder mesmo assim, mano. Isso aí que é o de fuga. O cara ganhou um K, véi. Gustavinho. Um fucking K. Dingley. Dingley. Bota mil conto nele ali, Fábio. Vamos botar? Mil conto. Mil conto agora, só de raiva. Só de raiva nisso. 75 reais nele, 25 meirença, 25 vieta. Mas é mil conto, tem mil conto. Mil? Tô doido. Eu botei mil, porra. Eu botei 50 real. Vitor, não me azua não, que eu boto logo mil conto aqui só pra ver a resenha. Ué, é bom, Kogurus. Ó. É o cara bom, velho. Ó. Ó o Gustavo. Como vai. Ó o Brakeles. Ai, me dá um 3 de... Ó aê, porra. Boa, Kogurus. Ó, lance o caralho. Respeita. Olha só. Olha bem. Dingley. Fudeu. Ele vai pedir, vai explodir meus dinheiros. Vai, vai explodir meu dinheiro pra caralho. É, o Gustavinho é assim, pô. Ele pede 100 e bota 500 na próxima e pega um Black Jacks. Já pensou se ele dublia? Eu botei que falar em nome de Jacks aqui pra intervir. Vamos falar com ele aqui no chat aqui. Nossa, cara. Vai dubliar não, Gustavinho. Ó o Vitor. É. Ó o Vitor. Ei, ei, ei. Faça isso não. Protegerá. Digesta. Será que ele vai dar dubli? Digesta. Ele vai dubliar. Se ele dubliar por causa do Vitor, eu fico muito puto. Ele vai dubliar, mano. Ele vai dubliar. Ele não 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 vai dubliar. Cara puta do caralho! Protegerá. Ó o que ele ia pegar. Ó. Aí, ó. Filha da puta, velho. Ele ia ganhar dinheiro. Filho da peste. Tá bom. Tá bom. Não, não foi no cu, né? É, de novo, repitei a papo, acho que vou meter um pouquinho no Merencio. 50 no Merencio. 50 no Vitor e 5 no Gustavinho. 5? Só o Pingo deu ouro. Vale a pena ganhar nele ali. Vale? Meti um louco, engordei em todo mundo. Quantos anos? Engordei, R$50 em cada. R$85 no Merencio e R$50 no Gustavinho aí. Dinheiro na mesa. Ó, ó. Tá lá. Estrela. Carranho! Aperfeito, finta peste, Gustavinho. Porra, Gustavinho tá jogador demais. Ele vai expletar, vamos. Ele vai expletar, meu dinheiro, eu tenho certeza. Deve expletar, Albinho. Espera aí, expleta. Tá aqui, ó. Japa, tá aqui, ó. A gente não pode proliferar em vão. O que você tá falando, Vitor? Você não tá falando em nenhum nome de Deus, não, né? Não, jamais, em nenhum. Ah, tá. Em nenhuma religião que você acredita também, não, né? Nenhuma religião. Tá. E se não vai zicar, você tá bem na mão de Jackson, velho. Continua. O Thiago falou, botou 5k em você. Calma. Mentira, tá. O que foi esse cara? Só acredita com 10 subs ou mais. Pra garantir lá, porque botou 5k no cara. Tá mentira, será? Não, não é possível, não. Não, não. Quem botou 5k o quê? Foi 5k o quê? Foi 5k o quê? Não, não. Mentira, mentira. Esplita, Gustavinho. Esplita. Esplita, cara. Ele vai garantir. Caralho, esplita. Foi melhor garantir. É garantir, gente. Vamos garantir. Ele já ganhou de banda lá. Que garantir. Mas eu tenho dinheiro lá. Eu não ganhei nada de banda, não. Ele vai pedir nesse 14, velho. É louco. Ele não vai parar. Ele não vai pedir, não. Ele entendeu, pô. Que já é um cara safe. O cara falou que botou 5k nele, velho. Olha lá. Olha lá. Minha Nossa Senhora, velho. Olha lá. Me fudir inteirinho. Me fudir com o meu cu, velho. Sem cuspe. Foi só o Vitor começar a sereiar aí, ó. Ah, o Vitor mandando ele fazer merda. É? Filha... Caralho. Porra. Ah, vou repetir a aposta aqui. Achou que isso aqui era um filme. Só pode, né, velho. Para uma merda desse tamanho. 145 que é para dublir e fazer mil, entendeu? Mas não dá certo esse número, não. Tenha calma, pô. Porque quando dublir eu fico... Mas por que esses números quebrados aí me dá agonia, mano? Tá. É. Que isso, foda-dealer? Ó. Que isso, foda-dealer? Olha o flush aí, ó. Ó. Deixa eu botar ali a câmera mais ou menos aqui, ó. Fudeu. E eu vou ter que dublir ainda, se não for Blackjack, hein? Sabe por que fudeu? Não é não. Porque, ó. A partir do César ali que não vem um 10, ó. Não é. Vai dublir a 75 mil que merece. Você ganhou esse? Não dei. Ué. Você é cuzão, né, velho? Você é metroso. Calma, pô. Mas se ele ganhar... Se o churro dele der bom, ele dá muito dinheiro, pô. Não é Blackjack, yes. Ele é muito mais grosso, velho. Cara, ó, ó. Jabu, Jabu. Pô, desde o meu 8, não veio um 10, pô. Tá. Entendeu? Desde o meu 8, não veio um 10, cara. Eu só fiz... E você acha que pra ele iria vir? Não sei. Poderia ser que sim. Ó, cara. Peraí que ele tirou 20 na passada, não foi? Foi, pô. Ó, Jaxa, pra salvar. Eu me adiantava lá. Ele matei lá. Já aposto. No máximo, ele ia se empatar, né? A peste merece. R$150,00 ficou em você agora. Ah, o mau jogo ainda não acabou. Tem 200 na mesa. É... O Fábio, ele vai sentar, ele já vai sentar sem dinheiro, mano. One more. One more. Ficou muito, né? Você tá ganhando, perdendo. A peste é sério, sabe de alguma coisa. Ah, não, velho. O chefe tem que irir, cara. Ele tá com ar, Zobinho. É muito difícil ele... Tá com ar na casa da peste. Hum. Tu é... Tu é um minifordedilheiro. Tu é um minifordedilheiro. Uh, caralho. Tu é um minifordedilheiro. Tu é um minifordedilheiro. É isso? Tu é um minifordedilheiro. Tu é um minifordedilheiro. Tu é um minifordedilheiro. Tu é um minifordedilheiro. Isso é busto, tá? Pra quem não conhece. Você tá no looping, viu? Você tá nesse looping, hein, já. Vamos ficar tranquilos. Ó. Você sabe pra sair desse looping, né? Eu sei, já. Mas eu sei. Você sabe. Calma. Agora sou eu e você, meu gostoso. Já fazia, calma. Boa, Samuel Nascimento. Isso. 10 meses patrocinando esse Fodunzo. Obrigado por esse teste. A gente faz um bem-bolado. Um bem-bolado. Um bem-bolado. Bota sem conta aí. Berença. Eu boto sem conta. Mas eu não sou o Gustavo, hein? Eu repetei a última aposta aí, mas tudo bom. Tô com 125 reais na mesa e 1.262 na... Oh, Mr. Z saiu, velho. Ih, ele sabia. Ele sabia que não era a hora. Ele sabia de alguma coisa. Opa! Outra sequência, porra. E agora? Como é que ele sabia disso? Ele sabia disso? Agora eu vou lhe dizer uma parada. Eu pedi com 12 da última vez. E deu certo. E agora? Vamos ver. É melhor... Ele acha que só porque deu certo a última vez vai dar certo nessa. Deu, porra. Deu, deu, deu. Entendeu? É isso aí, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Rapaz, ué. Mereng. Wellington. Wellington. Peraí, Merencio. Rapaz, cara. Merencio, tudo direito aí. Beleza, Merencio. Entendi. Vixe. Ó. Meu Jesus amado. Senhor. Wellington, fica em silêncio. Best of luck, né? Ah, lá. Ele falou, ele falou, ele tá falando com a porra do Tibério, velho. Só pra gente ficar... Só pra gente jogar de boa aqui. Olha isso, velho. Ah, velho, mano. O Tibério, velho, até meu Deus. 300, 300. Ah, não. Ah, não. Aí cagou no piru, hein, Riz. Cagou no piru, velho. Cagou no piru, velho. Cagou no piru agora. Se prometeu que não ia falar, que não ia ficar de paganismo. É que ele falou o negócio aqui, pô. Ele é um pagão, ele é um herói, caralho. Nossa. Gustavinho pegou tua mesa. Quebrou o pulso aí, Zé. Pois é, velho. É. Agora lá, vai ficar todo mundo. Já era, velho. Falou o nome, maldito. Olha lá. 12, 15, 12. Não, já era. Agora é só 5 real. Calma, jabou. Não, na última vez deu certo. Fudeu a mesa inteira. Fudeu a porra do pagode todinho, velho. Ninguém vai pedir, né? Caralho, com esse paganismo. What is your move? Ah, eu também, Alphine. Não vou mentir. Tava bem. Tava bem. Tava bem. É, o rapaz pediu, né? É. Boa, boa. E aí, Victor? Oi, eu ia fazer um 21 bem gordo. É legal ver sua cara aí de arrependido. Uhum. Olha. Foi rápido ali. Rapidez. Jogador Izabusto. Caralho, Izabusto. Porra. Jabu, confie em mim, Jabu. É legal você ter puxado, né? Mas aí, eu não puxei. Deu bom, meu bro. Beleza, meu bro. Você saiu do looping. Nossa, chamou de novo. Mano, eu cliquei nos dois lugares e não deu, velho. Caralho, mereço. Você é muito lerdozão. Vai lá, ó. Vamos lá no 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Espera aí. Deixa ele acabar de dar a falta. Caralho! Boa! Boa! Boa, Gros. Autoclick vence mais uma vez. É, Mac. Eu cansei. Eu tava cansado. Binho, 500 reais pra começar. Vamos ver se realmente é maldição, né? Não, você tem 15. Comendo no 12, eu já entendi que eu posso picar. Agora ela... Pior que eu tava gastando mais dinheiro no Batman Reign aqui. Tem uma play ali pra entrar, né? Essa parada ali atrás ali. Não, eu tenho 19. Pode levar pras pernas dela ou já... Pau durar! Ficou olhando as pernas da menina ali. Ficou olhando as pernas da menina ali. Eu tô olhando o Gustavinho falando ali do pessoal ali, ó. A perna da menina da escada parece uma salsicha. Vem dar lugar pra lenda aqui. Ah, o já me caiu. O cara tá se achando uma lenda mesmo, mano. Ele é, gente. Aqui é Jackson, porra. É? Ei. Respeite, Jackson. Lugar pra lenda, ó. Ele foi tocar de lugar e saiu das duas, galera. Ah, jogou bem. 20 para o diretor da menina. É isso, né, mano? Aham. Eu sabia, né? Não tem mais como. Eu já falei. Até o Vitor se redimir e buscar a Jexa vai continuar isso aí. Porque ele falou o nome amaldiçoado do pagão. Não consigo mais falar no chat do jogo. Ah, Zafas, um tal vai sair, ó. O Lucas Souto vai sair, Zafas. Lucas Souto vai sair. Ah, vou sair já já. Vai porra nenhuma. Tá lá botando dinheiro pra caralho. Ah, ele falou bolsa aí já já. Porra nenhuma. Mentira, Deus. Essa é a família não, né? É nada de família não. É, não. Essa não é a que usa crack, não. Botei, Bia. E aí, Chiquinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Ela aí. É de família? Parece que é de família. É a Elie. Não, Wellington, fica tranquilo. Olha lá, falou de novo. Não, eu tô falando com outra pessoa aqui, Zafas. Ah, aqui outra pessoa. Você acha que engana alguém? Olha lá, as cartas dele. Ah, já. Se liga no dedão dela, mano. Olha que dedão gostoso. Do jeito que ela bota. Quem tá com o dedinho aí? Que eu dubliei, tá? Eu, né? Não. Por que, velho? Posso ficar falando o nome de pagão aí? Por que você dubliou, velho? Eu não vou botar mais dinheiro no pagão, não, velho. Fica vendo o dedinho dela. Olha lá, ó. Ele dubliou, né, velho? Um oito. Eu não vou botar mais dinheiro no pagão, porque aquilo ali, ó, é a venda da mentira. Ele acha que ele tá bem. Ele acha que ele tá bem. Se ele não tá bem, eu tô fudido, mano. Então não pera. Tudo será cobrado com o tempo. Tiberius. Tudo será cobrado. Não, você tá na Terra Santa. Você não é negado aqui. Você tá tranquilo aí. Eu só não estou falando o seu nome de maneira vazia. Não é, Obinho, vai não. Vai não, vai não, vai não. Fudei a mesa lá. Capitão. Fudeu a mesa, hein? Fudeu a mesa. Fudeu a mesa. Fudeu a mesa. Fudeu a mesa. Fudeu a porra da mesa. Fudeu a mesa ali, velho. Capitão. E três ia dar bom. Cara, com vontade de jogar isso. Quanto que o pagão tinha? Quanto que o pagão tinha? Quanto que o pagão tinha? O pagão tinha. Olha. O pagão tinha exatamente tênis duro pro que ela tirou. E é a maldição de Jackson. Cara, ela tava com seis, cara. Eu fiquei com dezoito. Você tava com dezoito. E ela fez dezenove. Ela buscou. Pagava com o seu paganismo. Ela não buscou, não. Ela, ela, ela foi servida pelo mando de Jackson pra destruir a heresia nesse mundo. Acabou, velho. Acabou. Acabou pra quem? Acabou pra quem? Pra todos nós. Será que eu ganhei uma asinha? Ganhei, né? Ganhei não. Ganhei porra nenhuma, mano. Tá doido. Se ela não tiver, tu dublera. Pede de chuva esse Vitor. Pede de chuva esse Vitor. Pede de chuva esse Vitor. Ah, tu tá com o Blackjack. Eu tô empatado. Será que ela tá? Tá não, pô. Não tá não com o Blackjack. Ai, cantou, velho. Cantou pra caralho, Vitor. Tá não, Vitor. Ai, não tem. Graças. Só demora toda ela, não tem, não. 616? O que você gostaria de fazer? Ok. O que você gostaria de fazer? Ok. Vê a situação do pessoal aí e dubliar. O que você gostaria de fazer? O que for? O ônibus. 516? O Zanfé ergueado, Vinícius. Tu não sabe. Cara, 21 Marquesais é uma sequência, Bruno. O que você gostaria de fazer aqui? O que você gostaria de fazer aqui? Hã? Eu só teria ganhei uma sequência, Zanfés Se ela fosse um prêmio, né. O 15 merece. Tá metendo louco pra caralho. É. Enlouquecemos. Nós somos completamente dominados pelo paganismo. Olha aí, o místico. Agora existem coisas. Agora existem... É, é, gente. Agora existem santos. Mas o foda é que não tem como, pô. A mulher tá com mais, velho. Tem que pedir, pô. Olha isso como vem. Vem destruindo todos. Vem destruindo todos. Não duplinha, Fábio. A fúria de Jexa recairá sobre aquele que é o pagão. Porra, velho. 17 é machuca. Uhum. Opa. Outra que pariu. Por dois! Desgraça! Continuem. Não, acho que... Porra, velho. Faz o seguinte. Jamblin em mim e nos outros muitos. Não, Fábio. Você tem que acreditar em você. Tá no lugar do Gustavinho. O Cagabeza. Não tem o Luiz espalha lixo. Tem o Gustavo Cagabeza. Você tá no lugar do Cagabeza. Caralho. Eu não vou por exatamente. Tô no Cagabeza aqui, velho. Eu tenho que descargar essa mesa toda, Fábio. Agora sou eu e você, meu gostoso. Botura! Obrigado pelo décimo primeiro mês. Agora sou eu e você, meu gostoso. Do Minzeira. Obrigado pelo segundo mês de Subonancio. Só no Código 2. Tô cantando, né, Fábio? Tô cantando, não, porque eu sei que vai vir Blackjack pra mim. Caralho. Não vê o Blackjack, mas dá pra expletar. Não vou mentir. Não expletar não. Não vai. Tá minha caceta dura. Eu lembro de uma época, Cogros. Você era Cogros. Você lembra do tempo, Johnny, em que o Fábio era Fábio? Eu nunca lembrei. Eu lembro de Fábio Cog. Cogros. Eu não conheço somente o Fábio, porque Fábio não existe sem um Cog. E sabe o que aconteceu, Johnny? Fala agora, fala agora, já. Ele abandonou essa heresia e veio pro caminho de Jexa. Foi coberto com um manto de ouro e passou dos mil reais. Diferente de alguns. E é por isso, nesse exato momento, que eu quero dizer, graças ao Fábio... Tá lá! Uuuuh, Isabus! Isabus! Busto! Isabus! Côcoras! Estou fazendo a minha conta na Betano nesse exato momento. Isacogros for the dealer. É isso, vem jogar. Vem jogar. Estou fazendo a minha conta agora na Betano, fica tranquilo. É? É? Estou fazendo agora, pô. Ê, alguém dá o banho no Tibérios aqui no chat. Pode banir. Não! Não! Ele falou o nome, né? Ele veio da bola dele. Pode banir. O solto vai sair, ó. O solto não pediu carta? O solto vai sair, ó. Me proverá. Você, moça! Calma, Zanf. Foi bonito, Jacque. Caralho, mas você falou. Zanfa, zanfa, zanfa. O solto vai sair. Olha lá, ó. O solto vai sair. Vai, 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 porra nenhuma. Vai. Chovlings, clenglings. Caralho, ele não sai não. A live fica fazendo eu gastar meu braço aqui pra caralho. Eu não vou nem bater punheta, vou ficar clicando essa porra aqui. No 13 eu não peço. Merenci, se você for pedir, não... Ah, mentira. No 13 eu não peço, não, Merenci. No 13 você tá ligado, né, Merenci? Não, Merenci, tem 50 reais e você, Merenci. Merenci, você tá ligado, né? Você tava comigo. Você conhece, né, Merenci? Abraço é estrela. Abraço é estrela. Abraço é você, Merenci. Já eu. Boa, Merenci. Você fez o certo aí, Merenci. Ah, os caras ficam... Vai, vai, o Jô, o Jô, o Jô, o Jô, o Jô vai clicar ali, vai, vai. Eles ficam revestando. Vai, caralho, vai, animal. Eu não vou não, eu não vou clicar lá. Ah, mano, olha lá. Agora o Vitor. Eu tô garantindo seu lugar. Ah, mas o manual, não vou clicar mais não. Vai não? Não. Por que não? Porque eu não quero mais jogar. Agora eu vou ficar só no back behind. Ah, que fofo. Ah, ele ficou claro. Não briga, porra. Passa, 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 passa. Vai, 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 vai. Não vou não, não vou não. Não vou. Não vou. Não vou mais não. Isso é o problema. Tá, velho. Cheguei eu por um, velho. Ia da... Rapaz, pera aí, velho. Se a crupeio aí tá diferente. Tá, bicho. Ah, foda-se. Vou meter o louco agora. Por que, Fábio? Vou meter o louco agora. Peste muito dinheiro. Assim tem que ser um múrguer. Vamos devagar, Fábio. Vamos jogar menino. Vamos jogar fit ou flop. Devagar, devagar demais até, inclusive. Não, mas tenha calma. Tô devagar demais, mano. É, calma. Eu tô, eu tô no Fabo. Tô com o Fabo, não nele. Aí eu tô com 50 reais e você também merece. Só pode começar com a boca do baião. Caralho, não... Ó lá, ó lá, Fabo. Ó lá, ó lá. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó chegando, hein? Tá lá, ufa. Ó lá. Delirio garapa, se fosse 9 era um duble bonito. E a gente só vai solicitar, né? É isso aí, velho. É só esperar o boost. Solicitação solitacional. Ah, tá no lugar de Jexa. Ah. Jexa do pandeiro. Boa, Berleib. Berleib aí. Como? É a... Isar 15. Isar 15? Isar 15. Tem que chamar o capitão, velho, porque ele não brocha, né, velho? Não para, velho, não para. Caralho. Vai lá. E foi até achar esse vinhete dele. É. Jogador, né, velho. Quarta a decisão. Essa mulher com essa carinha de panga dela, mas só estava descendo a sarrafa, né? Só está descendo carta menina, velho. O problema é isso aí, ó. Olha lá. Carta boa para ela e carta menina para o time. Jabu, está na hora daquela jogada para poder recuperar. Pois é, velho. Tem que fazer uma jogada lá para recuperar também, velho. Depois que falou, acabou, Fábio. Depois que falou, acabou. Falou o quê? Tiberius? Olha lá. Vitor, 300 reais, Vitor. Não, calma. Isso aí é para dubliar. Ih, caralho. Vamos? Merencio. Irmãos monetários. Uhum. Uhum. Isso. Pega esse 3 e 5 aí. E fala o nome maldito de novo. Tranquilo. Olha. Oi, Merencio. Ai, caralho. Vou ter que dubliar para cacete. Oi, Merencio. Olha o Binho. 200, Binho. Ô, Binho. Jogabilidâncio. Jogabilibinho. Eu estou precisando de uma chama daquele velho saldozinho. Vai ter que... Me fudeu, hein, Vitor. Me fudeu, hein, Vitor. Me fudeu, hein, Vitor. Ô, Vitor. Me fudeu, hein, Vitor. Mas do jeito que vem essa, vem outra. Eita, você também me fudeu. Ah, ó. Fudeu o caralho. É isso aí, Merencio. Tudo bem, tudo bem. Nós temos fé que vai dar tudo certo. Comecei com 700, ô, calmazinho. Injecta. Me proverá. Ai, não rola baixinha. Você não ouvindo, não, velho. A gente é amigo, mano. Não quero ficar com o negócio. Opa. Mas não, vai. Não existe, não, vai. Eu pulo, velho. Eu avisei, hein. Não rola em fio, hein. Olha aí, aqui é oito horas, né? Vamos para mais um aqui. Vamos para mais um aqui, vamos para mais um aqui. Eu tô botando 10 reais em cada, velho. Só. Ela vai rapelar tudo bem, mano. Eu tô só administrando, né? Eu tô só administrando. Já perdi, Zafa. Vai de 100 real. Ó, mas eu tô te avisando em nome da palavra de Jexa que o Vito cagou no piru. Você quer continuar acreditando. Vai continuar essa merda aí. Até a gente virar os nossos olhos pro manto de ouro. Zafa. Oi. Oi. O seu mal é ser puta. Eu? Eu sou puta, mas estou coberto com o manto de ouro. Você é corajoso? E vai acabar num destino muito cruel. Isso é mereço, porra! Aqui tem mereço. Vocês não sabem. Olha como o Zama tá acreditando. Eles não sabem o que Jexa tá guardando ali pro infiel. Olha o santo do mundo, bitch. Olha o santo. Jexa é doce, mas também é muito amarga. Me virar. Uhum. Pediu no 14? Eu vou perder 300 reais. Pode a mesa mesmo, Fábio. Ah, Binho. Você fudeu meu dinheiro, Binho. Olha lá. Você fudeu meu dinheiro, Binho. Como é que eu fudeu? Eu tenho 20? Por que 100 reais aí? Eu vou... Eu tenho 20, quer dizer o quê? 14 não ganha de 20 não, amigo. Ganha não? Ganha não. E a esperança? Que esperança da peste é essa? Você fudeu a mesa. Ah, não. Não fudeu não. Já tinha 20. Já tinha 20, animal. Eu gosto de pensar com você que fudeu a mesa. É melhor pra ficar o coração... Bicho, daqui a pouco é ruim, tá? Caralho, velho. Que... Rapaz, eu tô me sentindo o Vitor aqui. Olha. Desgraça, cara. O cara que fica liso, o Vitor. Olha lá. Olha lá isso, velho. Zampa. É isso. Zampa, a gente tem que fazer alguma coisa. Porque a maldição tá começando a rodear pesada aqui, velho. Ai, já tomou conta do ambiente. Eu já... Eu já profetizei. Meu amigo tá foda aqui, meu irmão. Eu profetizei. O parou não foi de apostar já? Não, eu tô botando um pincada só. Olha ali o cara... Nossa, Zampa. Você não quer clicar, velho. É porque eles avisam que vão sair. Aí os caras tudo amontou ali com autoclique, velho. Por que você não botou autoclique? É difícil? Porque... É... É muito... Olha pra isso. Tu tá com todo dia de tênis baralho aí, hein? Vinte é... Olha lá. Ah, não, mano. Olha o poder de Jexas. Meu Deus, quantos dez vieram depois disso, cara? E a palavra de Jexas se cumpre e os... Porra de Jexas, vai tomar no cu tu com essa porra desse viado. Nossa, que pariu você essa merda de Jexas, Rafa. Vai se fuder, rapaz. Vai se fuder, rapaz. Puto tomar no cu. Puto de Jexas. Isso aqui é um viado, meu irmão. Caralho. Puto. Tá ficando pobre já, mano. Queime, hein? Na mão de Jexas, hein? Peraí, merece? Não, na outra eu vou botar R$ 150, velho. Tem que ganhar assim, senão eu vou sair daqui a pouco. Tchau, tchau.